Por esta cara não merecesse subir Neda Deus, Deus te ama Deus, Deus te ama Hello, and how are you? Por esta cara não merecesse subir How the fuck are you alive? Deus te ama Deus te ama What's up amigo? This ought to be interesting Just in signing bonus What the fuck?